Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, tradições e gloriações. Tu és orgulho, os dois pontistas do Brasil. Eu passo a dar uma bandeira, seu presente é uma lição, figuras entre os primeiros, o nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, reais do Brasil, o clube mais brasileiro. Corinthians, 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 Corinthians.